Pessoal, hoje eu estou no Tanabata Matsuri, aqui em Mogi das Cruzes, no mesmo local onde o Akimatsuri é realizado. Bora lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, um especial concurso de cosplay, que é realizado em parceria com a revista Mudequem, do meu amigo Daniel Yanamini. Bora lá! Música 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 Música